A decisão por pênaltis vai ser deste homem, quero ver. Que perigo, bateu no goleiro e na trave. Bateu firme e guardou, tá lá. Gol, mas que cobrança esquisita. E o goleiro leva a melhor. Bateu dentro da caixinha, tá lá dentro. O goleiro pegou. Quanta coragem, bateu o pênalti com cavadinha. Eu sempre acho arriscado fazer isso, mas dessa vez deu certo. Se ele não converter, a cobrança já era. Vamos ver a batida e é gol. Tá lá. É a cobrança que pode definir tudo, é só acertar. Bateu em cima do goleiro. É gol. E ele errou. Bateu sem confiança, deu nisso. É agora. É só acertar a cobrança e comemorar. E ele guardou. Gol. E ele guardou. E ele guardou. Abertura